Quarta-feira, 29 de abril de 2015. Seja muito bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Passo Fundo tem a primeira Câmara Temática de Segurança no Trânsito no Rio Grande do Sul. A proposta é reduzir os acidentes e melhorar o trânsito com a integração entre os órgãos públicos e a comunidade. Soledade. Amanhã começa a 15ª Exposol. A feira deve receber mais de 150 mil visitantes. E você vai conhecer um pouco da história de Soledade. Com mais de um século, os moradores contam como a cidade mudou ao longo do tempo. No estúdio, nós vamos conversar com Rosana Rios, autora do Livro do Mês de Abril, aqui na Capital Nacional da Literatura. E ainda na terceira reportagem da série sobre reaproveitamento de resíduos, um avião que virou biblioteca e sala de cinema. Então continue conosco, porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. Criar um observatório de estatísticas de trânsito para analisar os problemas e, mais importante que isso, encontrar soluções. Essa é a proposta da primeira Câmara Temática de Segurança no Trânsito, criada no Rio Grande do Sul e que vai funcionar em Passo Fundo. Alguns pontos de conflito de trânsito no município estão se tornando muito perigosos e violentos. No ano passado, 51 pessoas perderam a vida na região de Passo Fundo. Por isso, é preciso ações imediatas. Para tratar de problemas como este, está sendo criada a Câmara Temática de Segurança no Trânsito. Os principais objetivos são a criação de um observatório de estatísticas de trânsito, que isso há uma deficiência muito grande em todo o país, não só em Passo Fundo. Mas nós queremos começar por Passo Fundo, então, a criação e também atender a demandas temporais, como, por exemplo, alguns problemas em pontos da cidade, onde a comunidade vai estar nos falando sobre esses problemas e, através da Câmara Temática, nós vamos levar a todas as instituições que fazem parte do Gabinete de Gestão Integrada do município. A Câmara vai funcionar como um portal de integração entre os órgãos públicos que compõem o Gabinete de Gestão Integrada do município e a comunidade. Nós teremos uma vez por mês essas reuniões, onde a nossa sociedade poderá debater assuntos, trazer sugestões, fazer críticas, enfim, a gente tentar buscar essas soluções em conjunto com a nossa comunidade. Na primeira reunião, na Câmara de Vereadores, foram estabelecidas as instituições que farão parte desta Câmara. Instituições de ensino, faculdades, universidades, para que nós possamos criar esse Observatório de Estatísticas de Trânsito e também estudos a respeito das questões de violência no trânsito. Podem entrar em contato com o GGI, através da Secretaria de Segurança Pública, através do telefone 3311-1195. Soledade no Noroeste Gaúcho tem 140 anos de emancipação. Quem sempre morou no município conta nos dedos o que mudou. Quem é novo vive o resultado dessa transformação que modificou paisagens, ruas, prédios e casas. Depois de 60 anos, seu João ainda lembra o que existia aqui e ali. Café Pátria, um símbolo de soledade, Café Pátria. Deixou para virar uma loja. Agora é loja e escritórios. É, muitas coisas mudaram. O registro do cruzamento da Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Júlio de Castilhos, da década de 50, comprova isso. Na foto aérea, da mesma época, muitas casas e campos que hoje deram lugar a construções. O prédio da prefeitura, que aparece aqui em 1940, hoje ainda mantém as suas características, o que é uma coisa rara. O mesmo acontece com essa casa com traços italianos, que abrigou na década de 40 uma grande fábrica de gaita, que atendia todo o Brasil. Nesta outra, a marca também dos alemães, célebres construtores. Nós tivemos aqui uma imigração, assim, alemães, franceses, italianos, em grande maioria, os italianos predominam, e alguns poloneses e, inicialmente, os açorianos, que vinham de Rio Pardo, que foi a nossa primeira, eu digo que é a nossa avó. A igreja Nossa Senhora da Soledade é um dos principais monumentos do município. Inicialmente, uma capela construída lá em 1837 pelos portugueses, que passou por inúmeras reformas, feitas pelos alemães e italianos, ficando assim em 1970. A transformação da cidade, ao longo do tempo, é desconhecida por muitos. Leonardo, tu sabe o que existia nessa praça, ou como que era, há 30 anos atrás? Um lago, um rio, alguma coisa assim. Já conhecia um pouco da história, ou não? Mais ou menos. Tá. E vamos falar de história, então? Seu João, o que é que tinha? Como é que era a praça há 30 anos aqui? 30 anos atrás, olha, o que eu achei a diferença é que não tem mais a Semana Farrupilli, que era a homenagem ali, tinha os garpãozinhos, tinha por aqui, tinha um lugar onde a gente já colocou os cavalos. Desenvolvimento necessário, que deixa a saudade. E as coisas antigas, cada vez ficam mais poucas, né? Só vem o modernismo aí, cada vez mais. O posto de luz que abasteceu o município em 1929, hoje virou um ponto da Academia de Letras. O município é ocupado pela Academia para divulgar as obras que falam de soledade e dos autores de soledade. Na década de 40 e 50 do século passado, o município se industrializou e das 12 principais indústrias, 8 dedicavam-se ao ramo madeireiro, as demais a indústria mecânica, calçados, de alimentos. Os escritos que a gente encontra mais antigos falam de que era muito rica a soledade em madeiras, de muitas espécies, em pinheiros, em cedro e também em aguadas. Ela tinha muitos arroz, muitos riachos, então quem vinha de fora achava que aqui seria bom para instalar indústrias que precisassem de água também. Em um espaço para difusão do conhecimento e integração regional, em 1984 foi criado o campus Soledade da UPF, que hoje possui seis cursos de graduação e que conta com aproximadamente 800 alunos. Uma das grandes atividades da universidade tem sido, historicamente, nesta região, a capacitação e a formação de pessoas. E com esta formação você consegue dar, tem conseguido dar uma outra dinâmica do desenvolvimento. Desde 1950, a Soledade é referência na indústria de pedras preciosas. Por isso, em 2006, foi criado pela UPF, em parceria com o Sindipedras, o Centro Tecnológico de Pedras, Gemas e Joias do Rio Grande do Sul para o desenvolvimento de pesquisas e de novas tecnologias. Há um desenvolvimento na área das joias, a fabricação da joia em pedra. Nós temos uma tradição de joias ainda muito grande em algumas regiões do estado, da bijuteria, e não a aplicação da pedra como joia, como um artefato que vá agregar renda para a economia. Soledade, terra de etnias e de empreendedores que cultuam a sua história e levam o seu nome para o mundo. E a cidade realiza, de amanhã até domingo, a 15ª edição da ExpoSol. A multifeira acontece no Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz. Nos quatro dias, o público vai conferir a Feira Internacional de Pedras Preciosas da Indústria, Comércio e Serviços, do Agronegócio e ainda a Feira do Cavalo Crioulo. Outras informações pelo 3381 2626. E a eleição para a nova gestão do DCE, o Diretório Central de Estudantes da UPF, vai acontecer no dia 21 do mês que vem. Só que o prazo para a inscrição das chapas encerra amanhã, às 10 horas da noite. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o presidente do DCE da UPF, João Arthur Bonandimã. João Arthur, seja muito bem-vindo à UPF TV. Vocês já se movimentando, se preparando para a chapa que vai assumir no lugar de vocês. As inscrições encerram amanhã. Quem é que pode se candidatar? Se candidatar, qualquer estudante regularmente matriculado na Universidade de Passo Fundo, cursando no mínimo duas matérias, independentemente do semestre. E há já um movimento de duas, talvez três chapas se organizando nesse momento, faltando um dia apenas para o fechamento do prazo, João Arthur. A UPF é uma instituição que os alunos são bastante politizados. Tem bastante movimentos aqui dentro da universidade que buscam ter o DCE, participar do DCE. Então a gente acredita que no mínimo duas chapas irão participar dessa gestão. A gente não tem confirmação ainda, só depois da manhã que a gente vai poder descobrir quantas chapas estarão concorrendo. Bom, você é aluno do 11º semestre do curso de Medicina, faz parte dessa gestão. Qual é então o papel do DCE, João Arthur? Eu já vivenciei quase cinco anos e meio de gestão, de vida acadêmica. Eu participei da gestão anterior como secretário cultural, um cargo mais baixo. E nessa agora eu era vice-presidente, assumi a presidência e eu pude ver que o DCE é a representação estudantil, a voz do aluno perante a reitoria, perante os coordenadores dos cursos e também perante a sociedade de Passo Fundo. É quem vai cobrar pela melhoria estudantil, pela melhoria da qualidade do ensino da UPF. Bom, João Arthur, como é que funciona a gestão do DCE? Vocês têm encontros sistematizados a cada mês, a cada 15 dias? Isso varia muito conforme a época que nós estamos passando, são dois anos de gestão, então às vezes varia muito. São 22 nomes que compõem a chapa, do presidente, vice-presidente, primeiro e segundo tesoureiro, primeiro e segundo secretário, e mais secretários, meio ambiente, secretário cultural. De diferentes áreas, né? E também um representante de cada campo também tem que ter. Então a gente tentava juntar inicialmente a chapa semanalmente, mas a gente sabe que é difícil. Para o estudante é puxado, né? É difícil de conseguir encontrar todo mundo. Acabou ficando mensalmente, nós nos juntamos, nós nos falando pelo celular também. E também nós temos a reunião do colegiado, que é uma reunião com os demais DAS também que a gente tenta manter para apresentar nossas propostas, as nossas demandas, o que a gente está buscando no semestre. Bom, inscrições somente até amanhã, aonde, João Arthur? É no DCE mesmo, tem conforme o edital que foi aberto, tem que entrar em contato com o pessoal da comissão eleitoral, antes que a comissão eleitoral possa ir até o DCE para receber as chapas, né? Tem que ter, cada membro tem que ter seu comprovamento de matrícula, documento com foto, um xerox de documento com foto e o termo de consentimento, né? Para participar da chapa. A campanha começa já na sexta-feira, feriado, 1º de maio, vai até o dia 20, eleição no dia 21. Exatamente. No dia seguinte, que fechar agora, na sexta-feira, começa já a campanha, está livre para as chapas, as suas respectivas campanhas, né? E até o dia 20 vai ser, então, podem fazer campanha no dia seguinte, dia 21, é a eleição. Todos os alunos da UPF estão convidados a participar da votação. Exatamente, isso aí. E a gente pede muito que participem, né? A UPF tem 18 mil universitários e em média de 6, 7 mil que votam. É uma porcentagem muito pouco para a gente poder eleger na sociedade apresentante. A gente sempre vai passando, pedindo para o pessoal participar, para o pessoal votar e depois cobrar também da gestão tudo que a gente está propondo agora. Obrigada, João Arthur. Sucesso nesse processo eleitoral. Bom, e depois do intervalo, nós vamos conversar com a autora do livro Pérola, O Anjo do Dragão. A obra foi indicada para leitura pelo projeto Livro do Medo, aqui na Capitão Nacional da Literatura. E ainda um boi que virou biblioteca e uma sala de cinema. A gente conta essa história depois do intervalo. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto